Uma médium escreveu muitos livros interessantes, Devação do Invisível, Memórias de um Suicida e tantos outros. Ela tinha uma mediunidade muito forte de desdobramento consciente. Então ela dormia, o espírito dela se desprende do corpo, como o nosso, mas ela retomava a vigília quando despertava no outro dia com a consciência do que ela vivenciou, daquela experiência em desdobramento. Pois o espírito se afasta, mas ele não se rompe o laço total com o corpo. É visto um cordão fluídico, prateado, né? Os médiums e os próprios autores espirituais descrevem, ligado de mente do espírito à mente do corpo, ali é o crânio, né? E num desses desdobramentos, tinha um espírito que tinha desencarnado há algum certo tempo, mas ele era militante, atuante de uma área em que tinha contraditores, pessoas que pensavam diferentes ali. E ele queria muito escrever, pra ele continuar atuando ainda em espírito, mas falando pro público dele, ou até mesmo defendendo seus pontos de vista ainda materiais, atacando talvez os opositores, né? E aí ele descobre ali a Ivone Pereira como um instrumento que pudesse levar a lume ali em o seu projeto. De um grande livro, no dizer dele, um grande livro que iria ser certeza de ser um recorde de vendas. Porque o que ele tinha pra dizer ali, iria abalar as estruturas, era polêmico, ia vender muito. Então ele chega pra Ivone Pereira e fala, ó, você vai ser muito famosa, você vai vender muito, isso aqui vai te trazer muito prestígio, esse livro que eu tenho pra te passar. Você vai ganhar muito dinheiro, vai sair aí da miséria, vai poder ter conforto e etc. E ela ali em desdobramento. E aí ele insiste ainda, ó, você não precisa nem pôr meu nome. Não precisa nem pôr meu nome pra dizer que foi mediúnico, nem precisa. Pode assinar com seu nome, eu só quero passar a mensagem e você vai ter holoforte querendo ali convencê-la, né? Ela, não, meu irmão, eu agradeço a proposta, a procura, né? A Ivone dizia, mas a nossa tarefa é outra, é consolar corações, auxiliar aqueles irmãos pra que tenham uma vida mais moralizada, melhorada, através ali de Jesus, da boa nova, o consolador prometido, que é o espiritismo, no qual eu abracei. Então eu vou ter que tá declinando do convite e tal, e não aceitou. Aí, posteriormente, ela indaga do seu mentor, né? Por que aquilo, né? Se a espiritualidade, o seu mentor, que já tinha lhe passado algum livro, né? Não protegeu ela, não blindou, talvez, né? Por que que foi permitido aí o benfeitor, né? Se eu não me engano, o espírito Charles, que escreveu algumas obras através do seu intermédio, disse, ó, você tem um livre-arbítrio. Como estamos no início de uma tarefa, a gente já quis deixar você ser testada, a gente viu, sabia de todo o enredo, quisemos deixar você ser testada, pra ver se você ia aceitar as seduções do mundo, da riqueza, da fama. Porque aí, se você optasse por esse caminho, você tem um livre-arbítrio, mas a gente não perderia tempo com você. Agora, você passou, digamos assim, na iniciação. Então, vamos trabalhar. Vejamos que os falsos profetas da erraticidade vêm, muitas vezes, sedutores. E muitos não têm a firmeza e a postura que a Ivone Pereira teve em poder rechaçar esses convites que, muitas vezes, pra nós, mergulhados na carne, às vezes parece que é o objetivo de todos nós. Um destaque, uma fama, riqueza. Mas isso tudo é pueril. Isso tudo fica na matéria. E Jesus nos diz que a verdadeira riqueza é a espiritual, onde a ferrugem não corrói, onde os ladrões não roubam. Não é mesmo? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Pra ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.